Meu nome é Flávia Mota e eu sou violista do Quarteto Boulanger. Giovanna Trifunovic, eu sou violinista do Quarteto Boulanger. Lina Rodovanovic, eu sou violoncelista do Quarteto Boulanger. Ayu Mischetta, eu sou pianista do Quarteto Boulanger. Em 2016, eu e a Ayumi, a Alina e a Giovanna, a gente começou a ficar com vontade de fazer música de câmara. Café no intervalo da orquestra, né? E ela falou assim, vamos fazer música de câmara, vamos fazer um grupo, vamos aproveitar que a gente conhece as pessoas aqui. Pela amizade, que a gente se dá muito bem conversando, trocando ideias, a gente achou muito legal fazer uma coisa além. Então a gente se reuniu e resolveu montar o grupo. A gente escolheu o nome Quarteto Boulanger porque é um grupo de mulheres. E é uma homenagem a uma compositora chamada Nádia Boulanger, que ela é francesa e ela foi professora do Conservatório de Paris, de grandes compositores da história da música. Ela foi professora do Almeida Prado, ela foi professora do Stravinsky, ela foi professora do Iron Copland, de muitos grandes compositores do século XX. Então, como éramos quatro mulheres, a gente resolveu homenagear uma mulher também, como o nome do grupo. Quando foi o nosso primeiro concerto, né? Estreia do Quarteto Boulanger, lá na Fundação de Educação Artística, a gente mandou um programa super tradicional, né? A gente tocou Beethoven, a gente tocou Mahler e aí a gente conversou com o compositor porque a gente achava muito legal também ter música brasileira sempre nos concertos, né? Então, a gente conversou com um compositor mineiro que chama Harry Crow, que vive agora em Curitiba, e perguntamos se por acaso ele tinha alguma obra para quarteto com piano. E ele nos deu uma partitura e a gente tocou no concerto. E ele veio assistir o concerto. E ele adorou e convidou a gente para gravar o primeiro disco, que é só com obras dele. Ele, inclusive, tem uma obra no CD que ele dedicou ao Quarteto Boulanger. E ele, inclusive, tem uma obra no CD. E a partir desse momento, quando a gente estava se preparando nos ensaios, a gente falava com ele, mandava áudio, falava Harry, isso aqui como é que é? É assim que você quer? Porque é uma linguagem completamente diferente, né? Da música de Beethoven, por exemplo, né? E uma partitura que ninguém nunca tinha tocado antes, que era a primeira vez que a gente estava tocando. Então, era muito legal essa troca e a gente começar a descobrir como que faz isso, porque na escola de música também a gente não aprende a tocar música contemporânea. Então, a gente tinha que descobrir como fazer o som, como tocar. E isso tudo foi muito prazeroso e a gente se divertiu pra caramba. E a gente decidiu, nesse momento, tocar música contemporânea. Foi, no primeiro lugar, um desafio tocar esse tipo de música, porque tocar música contemporânea, ela explora vários tipos de sons. A gente acaba não estudando as músicas contemporâneas, né? A gente estuda música tradicional na faculdade, na escola, né? A música contemporânea, que é de uma escrita diferente que não é tradicional, a gente precisa ter bulas, inclusive, os compositores escrevem bulas, dizendo que nesse trecho, que não é uma nota tradicional, às vezes é um X, às vezes é um risquinho, às vezes é um quadradinho. O que você faz ali? A gente sempre acha, quando toca música contemporânea, que já explorou até o fim seu instrumento, mas de repente aparece uma nova obra. A gente adorou tocar música contemporânea e, de repente, a gente falou assim, ah, vamos tocar música de compositoras, né? A gente é um grupo de mulheres que homenageia uma compositora, uma professora de composição e a gente tem que tocar música de compositora. E, nesse momento, aconteceu uma coisa muito impressionante. A gente não conhecia nenhuma compositora. A gente falou, tá, vamos tocar. Quem? A gente não conhecia. E o que eu acho mais grave do que não conhecer, com 20 anos de profissão, já tendo todas tocado em diversas orquestras internacionais e festivais, e na escola de música, em todos os lugares, a gente nunca tocou música de mulher. E a gente nunca se perguntou por que a gente não conhecia nenhuma compositora. Não é só a questão da igualdade, né? É uma questão que a história negligenciou. E está aí a história da música para mostrar para a gente que realmente tem pouquíssimas compositoras, né? Então, além de ser uma... quase uma obrigação nossa, né? De divulgar, porque a gente é um instrumento de divulgação, né? Então, eu acho que é uma parte necessária. Aí começou a nossa busca e a gente encontrou milhares de compositoras, muitas compositoras, maravilhosas, super competentes, super criativas, com obras incríveis que a gente nunca tinha ouvido falar. A gente escolheu cinco compositoras porque a gente pensou, a gente seguiu um critério, né? A gente queria várias gerações de compositoras vivas. Então, a compositora mais velha do projeto ela é de 1933. É a Maria Helena Rosas Fernandes, que é mineira de Brasópolis e agora vive em Poços de Caldas. E a mais jovem das cinco é a Valéria Bonafé, que é paulista e nasceu em 1984. Nós temos a Silva de Luca, que é de 1960, a Marisa Rezende, que é de 1944, e a Tatiana Catanzaro, que é de 1976. Gerações diferentes e também estilos de escrita musical diferentes. Então, aí a gente tem uma música mais melodiosa, uma música mais... no estilo mais tradicional, da composição contemporânea, mais melodiosa. e a gente também tem música experimental. É um privilégio de ter contato com compositoras vivas e elas explicarem do jeito como tem que ser interpretada a obra delas. É interessante que a gente conseguiu fazer quando a gente idealizou o projeto Entre Blumas e Fúrias, a gente realmente conseguiu fazer um link entre as obras, né? Porque três dessas obras foram encomendadas pelo Quarteto Boulanger, né? Então, elas foram escritas especialmente para o projeto. E as outras duas são inéditas, né? São obras que já estavam compostas, mas que ninguém tinha tocado ainda antes. E a gente teve uma fonte de inspiração que foi um poema da Denise Fraga, que inclusive ela publicou durante a pandemia esse projeto. Ele foi realizado nos anos 2020 e 2021, durante a pandemia, e ela publicou a Denise Fraga no Instagram dela um vídeo que chama um poema que chama Oração pela Fúria. Santo Deus, não aplaque a minha fúria. Proteja a minha indignação dos dias iguais, dos dias banais. Renove a minha perplexidade diante do absurdo. Deus, meu Pai, mantenha aceso o fogo que incendeia a minha alma para que eu possa forjar o magma da minha fúria em assertividade e paixão. Canalize o jorro da minha indignação furiosa em gotas de lucidez impacável para a minha luta diária a caminho da verdade e da liberdade. A gente precisa usar a nossa indignação e a nossa fúria como combustível, mas a gente precisa dar uma capa de afeto a ela. Água no meio das pedras é o que a gente tem que ser, eu acho. Força da água no meio das pedras. E é esse o antídoto. E alegria, criatividade para alegria. Não vamos abandonar as janelas, não vamos achar que está normal. vamos para as janelas, vamos cantar. Mesmo que doa, começa doendo, depois a música nos salva. Vamos cantar nas janelas, no chuveiro, vamos dançar nas ruas. Meu ideal de futuro é baile nas esquinas, gente tocando e gente dançando na rua. É isso que eu quero. A gente viu e a gente mandou para as compositoras e todas se inspiraram nisso. Em falar sobre o momento que a gente estava vivendo, que a gente está vivendo ainda e sobre a vida. Então, ficou muito bonito porque o disco tem uma sequência. Então, não tem só esse lado histórico de resgatar as mulheres. Eu acho também que tem a visão das mulheres em relação ao mundo de como melhorar ou mudar a visão de cada um como é que se contribui para uma vida melhor, para todo mundo coexistir de uma forma delicada através da nossa música, através da nossa paixão pela música. A primeira obra do disco que é a obra Pequenos Gestos da Marisa Rezende. da Marisa Rezende. Oquec da Marisa Rezende É como uma conversa, é uma conversa entre os instrumentos, é uma convivência, um fala, o outro escuta, um interrompe o outro e fala, é como uma convivência familiar, uma coisa que vai todo mundo se escutando e todo mundo falando e cada um tem a sua vez. E em seguida entra a Valéria Bonafé, que escreveu a obra Mãe Maré, que é sobre o puerpério, sobre o pós-parto, sobre um momento que é lindo, mas também ao mesmo tempo é muito sombrio, é muito solitário. Mãe Maréria Bonafé, Mãe Maréria Bonafé 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 E uma música completamente tem respiração, tem taça de vinho, tem sons muito diferentes que lembram, por exemplo, um som que um bebê está escutando dentro da barriga da mãe, o som do coração da mãe batendo, enfim, e essa coisa que ninguém fala nesse tabu do grupo erpério está presente ali. Mãe Maréria Bonafé 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 Então, a Silvia de Luca, ela escreveu uma obra chamada Carmin Versos, né? Que é o Carmin, do que lembra o vermelho, né? E o Versos, que são os versos, mas o In pode ser inverso. Então, ela coloca, ela faz um jogo mesmo com as palavras do título da obra e ela escreveu de acordo com quatro musicistas e cinco compositoras. Então, o compasso da música é cinco por quatro, é cinquenta e quatro batidas por minuto. Então, ela vai jogando com esse cinco, com esse quatro e faz um caminho, né? Então, ela vai jogando com as palavras do título da música. E aí vem a obra da Tatiana Catanzaro. Ela faz um poema, ela usa um poema como inspiração da Maria Angelou, que é o Pássaro Engaiolado. Que é, justamente, ela se inspira no discurso do Martin Luther King, que ele fez em 1960. Que ela usa um trecho, uma frase, I have a dream. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Ela passa isso, ela tira o espectro da voz através do computador e desse espectro da voz, ela desenvolve o canto desse pássaro que está aprisionado, vendo os outros passarinhos voando em liberdade, mas ele não deixa de cantar. E aí? 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 Ele tá cantando e ela termina, assim, o que ela escreveu sobre a obra, né? No final ela fala isso, ela coloca uma frase que é muito marcante, assim, que ela fala, não nos calarão. E aí? Amém. Para terminar o disco, né, a gente tem a Maria Helena Rosas Fernandes, que é essa compositora mineira, né, de Brasópolis, que vive agora em Poço de Caldas, ela tem quase 90 anos, né, e ela é especialista em, ela estudou muito antropologia e cânticos indígenas, canto dos pássaros, ela contou para mim que ela andava com um gravadorzinho de fita, né, fita cassete, e ela escutava um passarinho, ela gravava o passarinho dela, ela escrevia, então a obra dela, ela passa pelos rituais indígenas e pela natureza, então essa coisa da gente defender o nosso planeta, defender os nossos índios, né, defender a natureza e agradecer por tudo que a terra, né, nos oferece para a nossa sobrevivência. Amém. A última faixa do disco a gente fez para os deficientes visuais. É uma conversa entre a jornalista Jaqueline Guimarães e a Berenice Menegale, uma prosa literária, explicando a motivação do próprio álbum e as obras nele inseridas. O que eu acho muito interessante nesse trabalho é essa nossa conexão que a gente tem, tem brigas, tem discussões, tem acertos, tem, né, a gente chega num acordo, mas é muito legal porque a gente sempre trabalha com o mesmo propósito para chegar num mesmo resultado, né, Então isso é muito bom, essa interação com compositoras, de conseguir ouvir mesmo o que elas pensaram, como que elas colocaram essa ideia no papel e nosso trabalho de pegar essa ideia e passar para frente, na verdade. Isso eu acho muito legal, a gente, uma peça importante entre ideia de uma compositora e um ouvinte que tem que absorver essa ideia. Isso para mim é espetacular. Não é uma luta, né, porque eu acho que a palavra luta tem a ver com conflito, sabe, eu acho que não é esse tipo de intenção, sabe, é mostrar, é mostrar que a gente pode entrar em harmonia sem conflito. E aí Obrigado.